Pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo para todo o Brasil. Eu vou ser bem breve, eu estou recebendo aqui nas minhas redes sociais nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, uma enxurrada de perguntas das pessoas querendo saber sobre o empréstimo, que a gente aprovou lá na Câmara para os beneficiários do Auxílio Brasil, do BPC, para que eles pudessem fazer também seu empréstimo consignado, a gente batalhando para ser juros baixos e tal, e até hoje nada desse assunto, nada. Aí tem gente que acha, que julga por outros e acha que o deputado federal para vir aqui passar informações, ele não tem que pegar a informação primeiro, ele não tem que estudar, eu trato vocês com respeito, eu trabalho para o povo, para quem precisa, e tudo que eu trago aqui eu estudo antes, não é só apertar um botão aqui, um dedo, e começar uma live não, eu tenho que estudar, eu tenho que checar, eu tenho que ir a fundo, eu tenho que pedir minha equipe para levantar dado, para ir ao ministério, porque se eu trouxer uma informação errada aqui para vocês, aí amanhã ninguém acredita mais, vai falar, não, aquela vez ele falou uma coisa e não era, isso chama responsabilidade, credibilidade, vamos lá, então, o que interessa. Eu demorei, porque eu estava checando, porque eu estava fazendo o meu trabalho, e eu fui atrás, e aí vem a grande má notícia que eu venho trazer para vocês, um tal de Ronaldo Vieira Bento, que eu nem sei quem é, Ronaldo Vieira, sei lá, ministro da cidadania, implicou, como diria minha finada avó, e encasquetou que não vai assinar a portaria para liberar o empréstimo consignado, isso mesmo que vocês estão ouvindo, ele não assinou até agora, até a data de hoje, ele não quer assinar a portaria para poder liberar, para vocês fazerem o empréstimo, eu não sei que ódio é esse que esse povo tem com gente pobre, que nojo que é esse que alguns desses governos tem com os pobres, mas não, eu vou mostrar para eles, hoje eu estou um pouco cansado, vocês devem estar estranhando, até que eu estou muito calmo aqui, mas é cansaço, que eu estou trabalhando o dia inteiro, porque eu preciso me reeleger, não está fácil, eles querem calar minha voz de qualquer maneira, para eu não brigar mais por vocês, porque aí eles vão macetando vocês, vai passando por cima de vocês, e aí não vai ter ninguém para gritar por vocês lá na Câmara, mas eu vou estar lá, porque se Deus quiser, e vocês me ajudarem, eu vou ser reeleito deputado federal, aproveitar para pedir o voto, 70-40, deputado federal, é o primeiro voto lá na urna, 70-40, André Janones, deputado federal, para eu continuar lutando por vocês, então é isso gente, compartilha muito essa live, senta o dedo, explora para o Brasil inteiro para denunciar, vamos exigir que esse tal Ronaldo aí, ministro da cidadania, assine para vocês poderem fazer o empréstimo, ah Janones, mas isso vai indivíduo, já não é obrigado a fazer não, eu não estou lutando para obrigar ninguém a fazer empréstimo, é para quem quiser, eu sou deputado, igual uma fortuna, por meio se comparando com a maioria do povo brasileiro, ninguém pergunta o que é que eu faço com o meu dinheiro, eu posso gastar com o que eu quiser, se eu quiser o que eu quiser gastar meu dinheiro, eu gasto, eu só quero que vocês também tenham esse direito, gente do povo também tem direito e dignidade, eu vou fazer o que bem entende, é isso, senta o dedo, compartilha essa live, vamos para cima, e não assusta não, porque eu vou dar uns dois, três direitos para isso, se não liberar, aí nós vamos para cima em outro tom, precisar ir lá brigar de novo com o capanga armado, igual eu fui da outra vez, eu vou também para brigar, é isso, fica com Deus, que Ele nos abençoe, e eu volto a qualquer momento aqui com vocês, estamos juntos.